e Começa agora na vibe mundial Encontros com Saint Germain, um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint Germain, oferecimento Fraternidade Pax Universal, entidade metafísica e livraria esotérica. Olá querido amigo e ouvinte da vibe mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens, e que a luz desce a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, e Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E queridos amigos, estamos iniciando o ano de 2021 com muitas irradiações, com muitas bênçãos, com muitas novidades. E nós sabemos que nossas realidades são criadas pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento e por nossas escolhas. Então, por gentileza, vamos escolher a saúde, o amor, a fraternidade, o equilíbrio, a leveza, a alegria, a abundância e a paz. Vamos às lições de hoje, né, Bueno? Verdade, Carmi. E como sempre, nós começamos com ele, Paramahansa Yogananda, esse ser de luz maravilhoso que veio de lá do Oriente para o Ocidente e que nos trouxe também o Yoga, através da toda a sua experiência, através de todo o seu caminho e a sua sabedoria. Hoje, nós estaremos iniciando um novo capítulo, o capítulo que se chama O Relacionamento Guru-Discípulo. Na lição de hoje, então, eles nos falam o seguinte, Os mestres, os bons pastores deste mundo, descem de seus altos planos espirituais e dedicam suas vidas à busca de discípulos que estão perdidos nas trevas. Eles os encontram em lugares desolados e perigosos, despertam-nos, erguem-nos em seus ombros divinos e os conduzem com alegria para um lugar seguro, num aprisco divino. Eles os nutrem com o alimento celestial e lhes dão para beber a água vivificante, de tal forma que, se o homem comer desse alimento e beber dessa água, viverá para sempre. Eles lhes dão a força para se tornarem filhos de Deus. Eles dão suas próprias vidas, até a última grama de carne, até a última gota de sangue para a redenção das ovelhas que atendem ao seu chamado. Falou assim para Mahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos de perto é Mahatma Gandhi, que também é da Índia e que, através da sua filosofia de não violência, levou o seu país à liberdade junto ao Império Britânico. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa as minorias, disse Mahatma Gandhi. E os nossos irmãos índios norte-americanos, esses seres maravilhosos que, através da sua inspiração, conseguiram ver a natureza através dos olhos do coração e nos deixar as suas lições, os seus provérbios e tudo aquilo que hoje nos traz a uma vida mais prática. Lembrando que, nesse começo de ano, nós estamos fazendo o Código de Ética dos Índios Americanos, que, na verdade, são 20 princípios de sabedoria que podem ser aplicados em toda a nossa vida. Hoje, nós falaremos sobre esse segundo princípio. Seja tolerante com aqueles que estão perdidos no caminho. A ignorância, o convencimento, a raiva, os ciúmes e a avareza nascem quando a alma se perde. Ore para aqueles que encontrem a sua verdadeira orientação. Falou, assim, os nossos irmãos índios norte-americanos. Lembrando ainda que os templos planetários continuam abertos nesse período e que vão até meados de janeiro. Esse templo aberto é o templo da precipitação do hierofante mestre Confúcio. A chama é verde com raios dourados. A virtude é a precipitação, a força criadora e a veneração pela vida. A música é a estrela vespertina da ópera de Tão Hauser e Wagner. Outro templo que está aberto é o templo solar. E nesse período que também vai até meados de janeiro é o templo do discernimento da descrição e intuição divina. A hierofante é palasatena. A chama é a verde dourada. E as virtudes é o discernimento e intuição. A música é a sinfonia 41 do primeiro movimento de Mozart. Pois é, e a gente, nós estamos aqui em festa, né? Esse final de semana para nós, da Pax, é muito significativo e muito especial. Amanhã, dia 10 de janeiro, nós celebramos 30 anos da inauguração da sede física da Pax lá na Avenida Brasleme. A Pax está fechada esses dias, nós vamos reabrir no outro final de semana, no dia 17, tem o Ritual da Prosperidade. Vocês podem pegar mais informações no nosso site. Mas o trabalho da Pax existe há 40 anos e 10 anos foi aqui em casa e depois, há 30 anos, nós estamos lá na Brasleme recebendo as pessoas. E por conta da pandemia e do isolamento social, desde março do ano passado, nós temos rezado diariamente nas mídias sociais. Simultaneamente, às 15 horas todo dia, eu estou recebendo o plano espiritual e fazendo meditações no Face, no Instagram e no YouTube. E eu quero também agradecer a Rádio Mundial que faz parte da nossa história e agora a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Bueno e eu estamos aí há 25 anos e estamos juntos, começamos lá no edifício São José, na Rua da Consolação, antes de ir para a Paulista, ainda na esquina da Augusta com a Paulista ali. E, enfim, é uma longa história. então é momento de celebração, é um momento de transformação. As orações aconteciam aqui em casa pela paz e cura na Mãe Terra e aí, na última oração de 1989, o Mestre St. Germain falou em dezembro, ele deu 10 dias para nós procurarmos um imóvel porque ele falou que ele não queria mais as orações aqui na casa da família. Ele queria num outro lugar para poder receber o público porque nós iríamos começar a atender as pessoas com câncer, com AIDS, etc, já que eu havia trabalhado voluntariamente com a Luiz Rey durante sete meses em Los Angeles e para não misturar a energia de pessoas que não estavam bem com aquilo que era a casa da família. Então, em 10 dias, nós arrumamos um imóvel aqui pertinho, ali na Braslem, perto da casa dos meus pais e só que a casa era marrom e St. Germain queria uma casa pintada de roxa. Em 1990, não existia tinta roxa, então a minha irmã mais nova, a Cláudia, comprou lá, nós compramos as tintas vermelha, azul e branca, misturamos até ficar na cor que o mestre queria, então um pintor, a minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, eu, minhas irmãs e alguns voluntários pintamos a casa lá na Braslemia, 30 anos atrás e preparamos tudo para poder receber as pessoas e graças a Deus estamos lá ainda com a nossa sede, apesar desse ano passado, em 2020, ela ficou mais fechada do que aberta, mas a sede está lá fisicamente como um foco de luz do bem amado mestre St. Germain para o Brasil e para a nossa bem amada mãe terra, então vamos celebrar a vida e vamos continuar nessa energia, na força do amor, o Bueno estava lá na inauguração, né, Bueno, Nietzsche? Então, Carmen, na verdade não foi em 89, na verdade foi em 90. Não, eu sei, a última oração de dezembro de 89, St. Germain pediu para a gente abrir uma casa em 10 de janeiro de 90. Nós tivemos 10 dias para arrumar o imóvel, pintar e deixar pronto para receber o público. Tudo a toque de caixa, como ele adora fazer no último minuto. E sai todo mundo correndo para tentar manifestar. Então, mas se nós estamos fazendo, na verdade, 30 anos amanhã e nós estamos em 2021, na verdade isso tudo aconteceu em 90. Ah, em 90, e depois foi em 91. Sorry, eu não sou muito boa com números. Isso, tudo aconteceu exatamente em 90, porque eu estava na casa no dia dessa oração, aonde todos nós também nos surpreendemos, porque nós estávamos acostumados a ouvir as orações e as mensagens lá no salão, né, e continua sendo o salão onde você trabalha, onde você faz toda a atividade da Pax e ao plano espiritual e nós todos estávamos no salão. O salão estava cheio, como sempre aconteceu às quintas-feiras e todos nós nos surpreendemos. Em pouco tempo, em pouco tempo e sem saber como que isso ia ser realizado, na vistoria que estava sendo feita no bairro para achar essa casa, de repente a casa que estava disponível era justamente na Avenida Brasleme, 1353, naquela oportunidade. E foi feito todos os preparativos, como você disse, foi pintada a casa num tempo record e exatamente no dia 10 de janeiro a casa foi aberta para que tivesse um dia todinho feito através de orações de hora em hora, como o público era muito grande, todos nós estávamos todos vestidos de branco, era uma multidão de branco, a Brasleme não era o que é hoje, é bom que se diga, não existia nem essa ilha que hoje tem na Brasleme que separam as pistas, era tudo de terra, era uma coisa assim, meio escura ainda, mas durante o dia todo foram feitas as orações diretamente no altar principal da casa, nós estávamos presente, durante os dias que se seguiram, foram feitos exames espirituais naquelas pessoas que iriam trabalhar para a cura, fazendo então o famoso círculo de luz que atendeu acho que milhares de pessoas durante alguns anos, todas as terças-feiras eram feitos círculos de luzes com pessoas que haviam sido preparadas para determinadas coisas que eram necessárias à saúde das pessoas, foi dividido então as pessoas em A1, A2 e A3, as pessoas que tinham as suas classificações e tinham as três, os três A's, vamos dizer assim, trabalhariam com todo tipo de enfermidade, as que eram A1 trabalhariam com tipo de enfermidade, A2 com outro tipo de enfermidade e A3 com outra, tinha algumas pessoas que tinham A1 e A2, tinha algumas pessoas que tinham A1 e A3, tinha algumas pessoas que tinham só um A3 e tinha pessoas que tinham todos os A's e aí eles poderiam trabalhar todo tipo de enfermidade. Os grupos eram feitos de acordo com os A's e as pessoas passavam por uma triagem e essa triagem na verdade as pessoas iam diretamente para os ciclos correspondentes à sua enfermidade e aquilo que era o necessitado era dado pelos planos espirituais de luz através daquelas pessoas que estavam ali, vamos chamá-los de canais de luz para passar essas luzes com as mãos, fazendo a invocação com as mãos e a pessoa tomava aquela energia. Tudo isso era catalogado, tudo isso era fechado e tudo isso era acompanhado pelas pessoas que eram credenciadas a fazer a evolução daquilo que estava acontecendo. Depois isso foi acompanhado também por alguns pesquisadores e isso foi traduzido até em livros aqui e fora do Brasil com atendimento e a graça recebida por muitos. E toda quinta-feira continuou então as orações que eram feitas na sua casa, no salão da sua casa, elas foram também sendo feitas na casa e assim se deu início a esse trabalho como você falou, de luz ali onde nós chamamos de nossa casa que é a Pax. Não é mesmo? Pois é, o tempo passou muito rápido, não é, Bueno? E na segunda-feira no dia 11 de janeiro nós também celebramos 29 anos do Projeto 1111. A Pax trouxe a Solara para o Brasil antes da abertura do primeiro portal, o primeiro portal abriu em 92 e nós fizemos um grande evento aberto, gratuito, foram 4 mil pessoas que se reuniram e nós estávamos fazendo alguns movimentos de orações durante 12 horas desde as 10 da manhã até mais, na realidade, até a 1 hora da manhã e nós tivemos toda a imprensa que apareceu lá voluntariamente, todos os principais canais de TV, na época não existia TV a cabo, os principais canais de TV e os jornais e todas as pessoas foram convocadas por essa energia de luz, né? O Projeto 1111 é uma alavanca pré-codificada que está dentro da nossa memória celular e é uma energia que o Arcanjo Miguel direcionou uma americana que se chama Solara para esse grande evento que aconteceu há 29 anos atrás e na segunda-feira agora, dia 11, às 5 da tarde no meu Instagram arroba carne balesteiro o Bueno vai estar lá ao vivo conversando e falando sobre o Projeto 1111 e explicando essa incrível ativação que reuniu milhares, milhões de pessoas ao redor do planeta, né Bueno? Verdade, bem lembrado por você, nós estaremos comemorando 29 anos daquele evento e foi um evento eu diria nacional e internacional nacional porque a imprensa aqui brasileira cobriu isso televisionando isso ao vivo para todo o Brasil, né? Nós lembramos também do nosso querido, estimado e amado Goulart que nos deu toda essa abertura através da imprensa visual, escrita e auditiva que nos formulou essa abertura de todo o trabalho que vinha sendo feito na Pax. A Solara recebe isso do plano espiritual, viaja ao mundo pedindo que os guardiões da chama fizessem o trabalho em cada um dos países e no Brasil foi escolhido o nosso centro espiritual a Pax visto o seu trabalho internacional que já era conhecido no exterior naquela época como você bem falou não tinha televisão a cabo eu diria que não tinha nada a única coisa que existia naquela época ainda era o Fax porque nós não tínhamos telefone celular nós não tínhamos tecnologia à nossa disposição em tudo foi praticamente feito e aberto através daquilo que você sempre falou no início e continua sendo a nossa tônica foi feito através do nosso pensamento do nosso sentimento e das nossas ações feitas através dos voluntários e daqueles que sentiram esse chamado e foi uma outra multidão isso foi feito no Espéria foi feito no Clube Espéria o qual também nós agradecemos sempre a abertura das portas que foi nos dada por esse clube centenário de São Paulo e que representa uma boa parte da sociedade paulistana que fica ali na zona norte de São Paulo vai também aí que os nossos agradecimentos à diretoria ao clube aos associados que sempre estiveram do lado da paz da luz um abraço fraterno a todos os esperiotas pois é e eu gostaria então de agradecer a todos que tem participado ao longo desses 40 anos de história da Pax e 30 anos da nossa sede física pela energia pelo comprometimento pela presença pela sintonia porque agora em tempos de isolamento social estamos em sintonia agradecer mais uma vez a vibe mundial pelo carinho pela confiança e por nos acolher há 25 anos para que nós possamos compartilhar as mensagens do bem amado Mestre Sanger Man e de todos os seres de luz e convido os nossos amigos a estarem em sintonia com esse grande ano de 2021 que vai ser exatamente aquilo que cada um colocar na sua mente então por favor capricha pensa direitinho saúde abundância plenitude tudo de maravilhoso para todos tá bom gratidão quero agradecer a dona Lucia a Miriam Morata toda a direção da rádio a todos os operadores de som aos comunicadores e a todos os amigos que fazem o que é a vibe mundial toque novos corações e continue tocando a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo como sempre fez ao longo da sua história na área da espiritualidade a única rádio espiritualista do nosso amado Brasil o Berço Novo Milênio que tem uma programação intensa nessa energia pioneira na realidade nessa energia de manifestações nossa gratidão né Bueno verdade como o nosso programa está chegando ao fim antes de fazermos a oração final nós queremos também agradecer ao nosso primeiro operador o Evaldo naquela época lá ainda no prédio São José da Rádio Mundial hoje a Viber Mundial nós agradecemos o operador o Donizete que esteve com a gente então o primeiro e o último é estar aqui com a gente nesse aniversário dos 30 anos da nossa sede física passamos agora então a nossa a nossa oração final antes da mensagem do mestre ó todo poderoso presente em nossos corações ó bem amado mestre querido São Germain secai-nos com a vossa luz e que ela seja tão forte que nos torne invisível a toda força maléfica que tente nos atacar que ela aumente e se consolide formando um manto que nos proteja e que nos envolva para sempre eu sou eu sou eu sou amém amados amados filhos nas irradiações do vosso poder pessoal reencontrareis o bálsão da bem-aventurança para que juntos possais processar a fé e reconhecer a luz da sabedoria onde todos deverão enaltecer o comprometimento único do discernimento para que a força da consciência determine o vosso novo momento através da chama da vossa vitória verdade e da vossa paz interna vivenciais momentos intensos de transformações e mudanças drásticas que possais alicerçar vossas novas escolhas na luz da fé e cada vez mais imbuídos pela chama da boa vontade e enaltecidos pelo comprometimento com a força da vossa intuição reconhecereis todas as grandes oportunidades de vislumbrar e determinar reescrever e remanifestar a vossa nova sintonia através do novo alento que recria paradigmas e faz com que possais cocriar as vossas novas realidades de forma consciente a humanidade tem caminhado para que possa atingir a força da irradiação da evolução porém a evolução universal ocorre de forma espiral e as espirais de evolução tem transmutado toda a irradiação de limite dor e sofrimento para que todos os seres humanos encarnados permaneçam cada vez mais centrados na luz da sabedoria e reconheçam as grandes oportunidades de fé e através da luz do propósito possam fazer valer as energias maiores que trazem a tenacidade e o discernimento através da chama da paz na luz do eterno agora que possais então acompanhar esse processo evolutivo com as grandes oitavas superiores de luz a partir das espirais da evolução manifestareis a vossa luz em ação pois sois luz em corpos e dimensionais e a força da vossa alma vos ilumina e cura abençoa e provê para que possais continuar vos respeitando e assim vos reorientando através das energias da vossa mente crítica em ação visualizeis a vossa frente ou para na terra na chama verde da cura durada de uma nova consciência vereta da transmutação e branco da paz para que todos os seres reencontrem o caminho rumo à vitória na iluminação que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no purá bem de todos os seres reativamos vossas chácaras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer a vossa vitória na luz da abundância e plenitude autocura e a vossa paz individual e planetária que possais colocar a mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no purá bem de todos os seres reativamos a vossa graça chamatrina em vossos corações na presença do pai e filho espírito santo em vós para que no poder a fé e determinação vontade divina iluminação sabedoria consciência discernimento e amor incondicional possais protagonizar o vosso novo caminho através da energia que vos traz a sabedoria ancestral que retorna para que na chama do eterno agora possais reaproveitar todas as grandes oportunidades e aberturas de caminho para que a paz e a plenitude sejam uma realidade rapidamente sobre todos os vós visualizei através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz que dirige a todos os dirigentes governamentais do Brasil o beijo novo milênio e da vossa bem amada mãe terra visualizei através do vossa chaca frontal um grande caudal de luz verde esmeral que dirige a todos os hospitais a todos aqueles que não tenham leito a todos os doentes físicos, mentais, espirituais e astrais que todas as forças serão transmutadas no nome da luz para que todos reconheçam através do respondecer de uma nova egrégora o fortalecimento único do livre-arbítrio a sintonia que traz o reequilíbrio e a luz da maestria onde juntos devereis manifestar a força da vossa própria saúde finalmente renovada em nome da paz agradecemos vossas sintonias e vossos agradecimentos e que possais protagonizar o vosso novo tempo de renascimento a cada instante de vossas evoluções nesse Celso ano de 2021 que se inicia retiramos neste momento membros da grande expressão derramando-nos sobre todos os vós nossos bênçãos de paz amor e harmonia para que juntos possais professar o amor incondicional através da vossa luz interna amor e luz eu sou o São Germain Música 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 Você acabou de ouvir na Vibe Mundial Encontros com São Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Música 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 Obrigado.